Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels, da Casa Antena Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, eu vou explicar como escolher o melhor LNBF em instalações da nova parabólica em banda KU para mais de dois pontos. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho da notificação, ah, nos siga lá no Instagram. Então pessoal, hoje nós vamos falar de como escolher o melhor LNBF nas instalações para o site HD regional da nova parabólica em banda KU. A gente sabe que foram lançados vários sites HD regional. A maioria dos sites HD regional hoje trabalha com esses LNBF em banda KU, com dois pontos, quatro pontos. E hoje nós temos LNBF até oito pontos. O que acontece? Quando vamos falar de quantidade de pontos, muitas das vezes a gente encontramos edificações, instalações, o qual já tem ali uma tubulação já pronta, já preparada. Muitas das vezes que já passa cabo de alarme, de câmera, de internet, inviabilizando a passagem de mais cabos. Nesse vídeo nós vamos apresentar essa solução aqui, da VisionTech, né? Esse LNBF VT33. Interessante que, né? Você pode instalar mais de dois pontos passando de 40, é isso mesmo, passando de 40 pontos em um único LNBF. Qual a vantagem? A vantagem é que esses 40 pontos, esses dois pontos ou até 40 pontos a mais, você vai seguir com um único cabo, né? Colocando divisores. É isso mesmo, fazendo as extensões com divisores. Assim, né? Você vai otimizar, né? Tempo e custo e vai ter uma qualidade na instalação. A VisionTech, né? Largou na frente. Hoje ela é pioneira nessa solução, né? Hoje, né? Você consegue fazer isso com o VT1000HD2X, esse SAT HD regional. Por enquanto, é a única que tem essa solução. Aqui, por exemplo, nós temos uma instalação, né? Esse conduite aqui é um conduite de meia. E aqui a gente já tem, né? A gente tá fazendo uma simulação de uma instalação que tá passando nesse conduite aqui, quatro câmeras, né? Com cabo P4, com cabo 4mm, um cabo de internet e um único cabo aqui pra antena. Tá vendo, pessoal? Como é que fica? As derivações, ela é feita, né? Com o divisor de alta. De 5 a 2.400 ou 5 a 2.500 MHz. Eu vou deixar no card aqui em cima, né? No vídeo aqui em cima, de como é feita essa instalação de dois pontos até mais de 40. Com essa solução aqui, com esse RNBF, multiponto, conforme eu falei no início, você pode instalar mais de 40 pontos. Você pode instalar muitos pontos através dessa solução. E diferente desse exemplo aqui, tá vendo? A gente tem um exemplo aqui com a RNBF de quatro saídas, que já tá conduite, já tá todo ele tomado, e a gente não consegue passar mais cabinhamento nenhum. Então, essa é a diferença de uma instalação com o RNBF multiponto em banda KU, esse VT33, que é além de você passar um cabo, que você pode distribuir de dois SAT HD regional, VT1000 HD 2X, até passando de 40. E você tá observando que ali, né? A gente tem o cabo da antena, o cabo de internet, e quatro câmeras, por exemplo. E aqui, o conduíte já tá todo tomado. E além disso, tem a questão do acabamento. Com o cabo, você consegue fazer um acabamento de excelência. Com quatro cabos, já vem a dificuldade pra fazer o acabamento. Então é isso, pessoal. Nós temos esse RNBF VT33 aqui no nosso site, nos links aqui de baixo aqui, você pode clicar. Pagamento super seguro via Mercado Pago. Também temos o VT1000 HD 2X, pra aqueles que comprarem de cinco peças ou mais, pra quem tem pousada, chalé, hotel. Nós damos assessoria técnica, tá? De como fazer uma instalação de qualidade com perfeição. No mais, é isso. Se gostou, dê um like. Inscreva-se no canal. Não esqueça de apertar o sininho para receber a notificação. Nos siga lá no Instagram. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.